Olá investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui para mais um vídeo análise nessa segunda-feira dia 9 de dezembro de 2019. O ativo do dia que eu separei para a nossa discussão é o par libra contra o dólar americano. A libra contra o dólar finalmente rompeu um ponto importante na casa de 1,3015 e eu quero discutir com você esse possível movimento que a gente pode ter para os próximos dias. Foi importante alguns meses atrás, várias semanas atrás, a presença de compradores que nós tivemos nessa região de suporte entre 1,2115 até a mínima histórica 1,1950. Essa região aqui também foi uma região testada lá em 2016, quando nós tivemos o referendo apontando que nós teríamos o Brexit, a saída do Reino Unido na União Europeia. Então foi uma região testada novamente em 2019, despertando o interesse dos compradores. Nesse ponto aqui, nós tivemos a inversão da tendência de longo prazo, nós tínhamos a libra trabalhando numa tendência de baixa. A partir dessa região com a entrada de compradores, nós tivemos a libra começando a trabalhar numa tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Tivemos este movimento aqui que nos chamou atenção, esse forte rali de alta, essa espichada, uma esticada de 820 pips aproximadamente, uma valorização de 6,75%, foi um apontamento que nós poderíamos ter um Brexit mais organizado, uma saída do Reino Unido da União Europeia com um possível acordo. Então a libra se afastando dessa região de 1,21 e 1,22, chegando neste ponto de interesse, 1,3015 e desde então ela ficou várias semanas trabalhando de forma lateralizada, não teve força para voltar para essa região de interesse entre 1,2650 e 1,2415, onde a gente poderia ter tido uma reentrada de compradores e eu estava esperando justamente esse movimento de rompimento de superação de 1,3015, que foi o que aconteceu na semana passada. As últimas pesquisas das eleições gerais que nós teremos agora, nessa semana, no dia 12 de dezembro, na quinta-feira, indicam que o partido do Boris Johnson está na frente, então, ao que tudo indica, o partido conservador deve ganhar essas eleições gerais, deve ser maioria no parlamento britânico. Sendo maioria, a gente pode ter um Brexit mais fácil, melhor encaminhado, isso deve ser mais fácil que seja aprovado no parlamento britânico. O acordo elaborado pelo Boris Johnson e o seu comitê para a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, esse cenário de Brexit saindo da União Europeia com o acordo proposto até o momento, seria um cenário menos pior, tanto para o Reino Unido como para a União Europeia, porque uma saída dos britânicos do bloco sem acordo seria extremamente prejudicial para a economia europeia, para a economia britânica. Então, a situação menos pior seria um Brexit com acordo. Então, por isso que a gente pôde acompanhar essa escalada de valorização da Libra e, ao que tudo indica, o partido conservador, o Boris Johnson, ganhando essas eleições gerais no dia 12, a Libra pode se valorizar mais um pouco, para vir testar justamente essa região de topo, essa região de resistência entre 1,33 até 1,3385, que era justamente o objetivo inicial dessa operação, dessa região de mínimas de 1,1950, 1,2115, essa entrada de compra, para vir buscar até essa região de resistência entre 1,33, 1,3385, uma caminhada aí de aproximadamente 12%, 11% de valorização no par. Então, vamos acompanhar. Vamos acompanhar o desenrolar dessa semana, uma semana muito importante aí para a União Europeia, para o Reino Unido, para moedas aí como a Libra, como o Euro, para a gente ver o que pode acontecer, como pode se desenhar esse cenário do Brexit para as próximas semanas, para os próximos meses. Está certo? Espero que você tenha gostado dessa análise. E não esqueça de deixar a sua curtida. E fica aqui o meu convite para você seguir os meus perfis nas mídias sociais, para você acompanhar mais conteúdo interessante sobre Forex. Siga aí o meu Instagram, siga aí o meu Telegram, meu Facebook, meu YouTube, para você ficar sempre por dentro de todas as análises que eu posto. Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.